Ana Luzi Oliveira, meu amor, a escrita de todas as vezes que me perdi, foi a escrita que me pegou pela mão e me trouxe de volta a mim mesma. Ela já me trouxe de passados e de futuros, e deles também já me trouxe lembranças e planos. Seu passe livre, na linha do meu tempo, me resgatou inúmeras vezes de lugares que eu precisava desapegar. E de ilusões que jamais se realizariam. Eu confio nesta bússola, que já atravessou tantas tempestades, mesmo naquelas em que perdi o norte. Porque a escrita é aquela que me revela, ainda que eu não a revelasse a ninguém. Poema do livro Solo Profana, em pré-venda, publicado pela Margem Edições. Obrigado. 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 Obrigado.